No último final de semana, dias 12, 13 e 14 de outubro, ocorreu em Naha, capital de Okinawa, a 49ª edição do Nahamatsuri. Este é o maior evento da ilha, localizada no extremo sul do Japão, e acontece todo ano durante três dias, sempre no segundo final de semana do mês de outubro. No primeiro dia, ocorrem apresentações e desfiles de artes folclóricas e tradicionais de Okinawa, como o taiko, eissá, xiximai e artes marciais. No dia seguinte, tem o desfile das procissões das bandeiras das cidades, na principal avenida de Naha, a chamada Kokusaidori. E na sequência, ocorre a famosa competição de cabo de guerra, no cruzamento de Ikumode. Em 1935, o cabo de guerra foi interrompido, mas ele foi revivido no aniversário de 50 anos da cidade de Naha, em 1971. A partir daí, a atração se transformou no maior evento de cultura tradicional de Okinawa. Em 95, o cabo de guerra de Okinawa foi reconhecido oficialmente pelo Guinness Book como o maior cabo de guerra do mundo. Pra você ter uma ideia, a corda tem 200 metros de comprimento, é feita de palha de arroz e pesa 43 toneladas. É pesada demais, viu? Pude comprovar isso porque em 2016 estive por lá e participei desta festa marcante. Dá só uma olhada nas imagens. Centenas de milhares de pessoas participam da competição e puxam a corda nas direções leste e oeste. Na época, tive a sorte de estar na equipe que ganhou o cabo de guerra. Ah, e dizem que a corda usada neste evento de Okinawa vira um amuleto da sorte. Então, no final da brincadeira, os participantes cortam pedaços da corda e entregam para as pessoas levarem pra casa. Eu garanti o meu pedaço. E olha só que curioso! Enquanto fazia a pesquisa de imagens pra essa matéria, descobri que tô na página oficial do evento na galeria de fotos, junto com a Alice Toma que eu conheci lá em Okinawa e as outras meninas. É, não dá pra saber muito bem que sou eu, mas sim, sou eu aqui e aqui. Olha essa foto nossa aqui, todas juntas de amarelo. Então fica a dica de eventos pra você que passar por Okinawa no mês de outubro.